Nobody can't dread me Se joga na vida Quer papo de ousadinha Ai, que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa A tropa é pesada, vira madrugada Afastando a visão do bailão, ela quebrada Ela pira, ela arrasta, joga na cara Rebita no beat, arrebata os canários É a brisa, tipo festa, é revisa Sem limite, no meu visa Pesadona, tipo Isa Consumida em qualquer esquina É a dona do cartel da rima Ela chega mudando o clima, ela sabe jogar fina Tu achou que nós ia sumir, achou que nós não ia nem vir O mundo se acabando, nós não ia sumir, achou que nós não ia ser Que coisa boa Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ah, 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 ah Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Tchau Tchau Tchau